Ontem celebramos o Domingo de Ramos, dando início aos ritos que nos conduzem à Páscoa. Piuí se prepara para viver mais uma intensa semana de fé e devoção com a chegada da Semana Santa. Neste período tão significativo para a comunidade católica, as três paróquias aqui da cidade se unem em uma programação especial, repleta de celebrações litúrgicas e momentos de reflexão. A Semana Santa é marcada por rituais que remetem aos últimos dias de Jesus Cristo na Terra, sua crucificação e ressurreição. Seguindo os ensinamentos da fé cristã, as paróquias de Piuí prepararam uma extensa programação para orientar os fiéis durante toda a Semana Santa. Conversamos com os padres das três paróquias que compartilharam os horários das celebrações. Aqui na Paróquia Santo Antônio, nós vamos realizar a Semana Santa dos seguintes modos. Na segunda-feira, haverá a missa às 19 horas. E a missa é a missa da segunda-feira santa, como fala, não é? E como tradição, a gente sai com a imagem do Senhor dos Passos para a residência de alguma pessoa da nossa comunidade. Depois, na terça, o processo é o mesmo. Celebramos a missa às 19 horas. A missa vai ser na comunidade Santa Luzia. E, em seguida, vai para uma residência à imagem. Depois, na quarta-feira, pela manhã, nós vamos rezar a missa com os nossos irmãos enfermos, aqui na Igreja Matriz. E depois, às 19 horas, como é tradicional, faz-se o encontro de Jesus com Maria, não é? O conhecido sermão do encontro, onde das comunidades, ou das casas, das residências, onde as imagens ficaram naqueles dias, elas vêm em procissão até a Igreja Matriz Santo Antônio. E aqui na praça, faz-se uma pequena reflexão. Depois, na quinta-feira, como eu disse, que é a quinta-feira, o dia da instituição, da Eucaristia e do Ministério, a missa às 19 horas, com o Lava Pés. Depois, na sexta-feira, é o dia de recolhimento, não é? Que nós estamos vivendo aquele momento da morte de Jesus. Então, às 15 horas, aqui na Igreja Matriz Santo Antônio, nos reunimos para fazer a ação litúrgica. E no sábado, às 19 horas, então, a Vigília Pascal, aqui na Igreja Matriz Santo Antônio. E no domingo, é o domingo da Páscoa, o horário vai ser sempre normal das missas. Às 7h30, lá na comunidade Nossa Senhora das Graças. Às 9h30, na Capela Nossa Senhora Aparecida. Às 16 horas, por ser o domingo da Páscoa, vamos rezar também em Penedos. E depois, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz Santo Antônio. Então, essa é a programação aqui da paróquia Nossa Senhora do Livramento. De segunda à quinta-feira, nós teremos celebração às 3 horas da tarde na Igreja do Rosário, todos os dias, de segunda à quinta. E às 7 horas da noite, aqui referência, aqui na Igreja Matriz. É o Lava Pés da quinta-feira, como de costume. Na sexta-feira, a celebração do Ósculo da Cruz, nas quatro igrejas da paróquia, às 3 horas da tarde, onde a gente convida a todos para poder fazer o beijo da cruz, o Ósculo da Cruz, a saudação da cruz. A encenação às 19 horas. Do sábado santo, a Vigília Pascal, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz. E também, no domingo, a Missa de Páscoa, 8 horas no Rosário, 9 e meia no Sagrado, 5 da tarde, na Santa Bárbara e 7 horas da noite, aqui na Igreja Matriz. Essa é a nossa programação. Nossa Semana Santa está cheia de grandes atividades, afinal de contas, é a semana maior. Segunda, terça, a Missa às 19 horas, seguida de procissão. Na quarta-feira, o terço, nos lugares onde as imagens estarão. E depois, a procissão do encontro, aqui para a Igreja Matriz, de São Sebastião. Quinta-feira, às 9 horas da manhã, a Missa com a Unção dos Enfermos. E às 19 horas, a Santa Missa do Lava Pés. Missa importante, você deve vir. Com adoração a noite toda. E depois, na sexta-feira santa, 5 horas da manhã, a Via Sacra Penitencial. Depois, às 3 da tarde, a celebração da Paixão de Jesus. Depois, às 19 horas, o Sermão do Encontro. No sábado santo, às 20 horas, a Vigília Pascal. E no domingo de Páscoa, as nossas missas nos horários e locais, já de costume. Uma programação recheada para você se aproximar de Deus e viver bem essa Semana Santa. Padre Daniel, da Paróquia Nossa Senhora do Livramento, destaca a importância dessas celebrações como oportunidades para os fiéis renovarem sua fé e se reconectarem com os princípios fundamentais do cristianismo. Todos que participarem dessa semana possam estar imbuídos do espírito de penitência, mas, acima de tudo, de caridade, cheio de amor nas suas atitudes, nas suas ações, mas preparando principalmente para celebrar a Páscoa, que é o grande mistério do amor de Deus, que nos chama a uma vida nova, nos chama a uma transformação da nossa vida, da nossa caminhada. Além das missas e celebrações litúrgicas, a Semana Santa em Piuí também conta com outras manifestações de fé, como procissões e instalações da Paixão de Cristo.